Olá, Thaís. A gente segue aqui a situação tão pouco mais tranquila, né, desde a primeira vez que a gente entrou, porque logo nas primeiras horas da manhã já começou então esse intenso confronto, a operação da polícia militar, que visa coibir o roubo, roubo de carros e cargas também na comunidade ali no complexo de Israel, que atende ali, engloba várias comunidades, como Cinco Bocas, Cidade Alta, Vigário Geral, entre muitas outras. E aí os moradores acordaram ao som de tiros, passageiros e motoristas precisaram, inclusive, ter uma imagem feita pelos próprios passageiros deles, precisando desembarcar, se jogar e ficar no chão agachados para se proteger então do intenso tiro. Nas primeiras horas da manhã na Avenida Brasil, principal via expressa da cidade, que já é uma via muito movimentada, com trânsito intenso, já de manhã, por conta de muita gente indo para o trabalho. Mas hoje, inclusive, a via precisou ficar completamente fechada, justamente por conta desse confronto. Essa imagem, inclusive, onde os passageiros aparecem agachados, é nesse ponto que, inclusive, a polícia militar está aqui agora, perto desse viaduto. A todo momento, apesar do trânsito agora estar fluindo, voltando à normalidade, a gente vê a todo momento viaturas do BOPE, policiais fortemente armados em viaturas ou também em motos da PM, indo em direção a essas comunidades. A operação ainda está em curso. Nesse ponto que a gente está, a gente não consegue mais ouvir barulho de tiros, mas segundo moradores dessas comunidades, ainda há tiros ali nessa região. A informação, infelizmente, que a gente acaba de confirmar é de uma segunda vítima baleada. A gente lembra que mais cedo a gente confirmou, então, um passageiro que foi baleado na cabeça, socorrido para o Hospital Geral de Bom Sucesso. E agora, a CONCER, que administra essa via expressa, confirmou que um segundo passageiro foi baleado, quase ali na altura da linha vermelha. Ele foi socorrido, então, para um outro hospital, o Hospital do Carmo, também na região. A gente segue acompanhando para verificar o estado de saúde dessas vítimas. Mas são imagens impressionantes dessa operação que ainda está em curso. Além dessa imagem que a gente viu, né, dos passageiros agachados no chão, tem também de um confronto que teve na calha do BRT entre policiais militares e criminosos. Uma viatura da PM ficou completamente baleada, vidro quebrado. A gente segue acompanhando, então, essa operação que ainda está em curso. A gente volta a qualquer momento atualizando não só a operação, quantidade de presos ou apreensões, caso haja, e também o estado de saúde dessas vítimas, Thaís. Você sabe, Clara, enquanto você entrava ao vivo aqui, a Polícia do Rio de Janeiro manda aqui para a redação da Band a informação de que é um terceiro baleado nessa operação. Por enquanto, é o que a gente tem. Você sabe se era mais um passageiro do ônibus, mais uma terceira pessoa baleada. Nessas imagens, meus amigos, que são impressionantes, imagina você estar saindo para o seu trabalho, aí você pega todo dia o mesmo caminho, você tem que sair correndo do seu carro, largar o carro ali parado e deitar no asfalto para não ser atingido por um tiro. E foi isso que aconteceu hoje na Avenida Brasil, né, Cláudio? Pois é, eu queria saber da Clara. Eu quero dizer que a Clara fica muito bem com esse colete que está usando, mas eu só queria confirmar que é um colete à prova de balas. Mas é isso mesmo? Isso mesmo, o colete à prova de balas. A gente segue aqui sempre em situação de operação, né, a gente, claro, nosso dever se proteger. Eu, assim como também o nosso repórter cinematográfico, Leonardo Teixeira, protegidos. Além de estar com o colete, a gente está em um ponto estratégico aqui também montado para a Polícia Militar. A gente não vai dar muitos detalhes justamente, né, por conta da operação ainda em curso, mas a gente segue aqui num local específico protegido, acompanhando uma certa distância, então, dessas comunidades onde a operação está rolando, mas que a gente consegue observar, né, ali à distância, o Leonardo Teixeira vai mostrar para a gente também, um ponto ali onde muitos passageiros precisaram desembarcar, né, dos ônibus, porque não são só os moradores da região que ficaram afetados, né, por conta da insegurança, acordados, então, ao som de tiros, mas muitos passageiros, às vezes, que moram em regiões bem distantes daqui, mas que precisam passar diariamente para seguir para o trabalho. Então, muitos deles desembarcaram, lembrando, para a gente ter uma ideia, que 40 linhas de ônibus tiveram, então, a rota mudada por conta desse confronto, sem contar com cinco estações de trens que seguem, então, fechadas. Obrigado, repórter Clara Nery, ao vivo da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, atualizando a todo momento, a Clara volta mais tarde, ao longo da nossa programação, com mais informações, fico me perguntando se os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que concederam aquela decisão que restringe ações policiais nos morros, assistindo a uma cena como essa, como que eles devem se comportar, né, Será que eles passam pela Avenida Brasil, no Rio de Janeiro? Só por cima, viu, Thaís, de avião, de helicóptero, certamente, ou estão num carro blindado aí, com muita segurança, não passando para ver o que essas pessoas tiveram que deixar os carros coletivos, deitar na pista para a mureta ali do guarda-reio, que divide as duas pistas da Avenida Brasil, servir de escudo para que elas tivessem a vida salva depois desse tiroteio na Avenida Brasil. E nem todos tiveram a mesma sorte, três foram baleados.